Segundo dados do Ministério da Saúde, o Rio de Janeiro atingiu uma taxa de letalidade por coronavírus maior do que a média nacional. O Estado registra a morte de 9,1% dos pacientes internados, enquanto em todo o país essa taxa não chega a 7%. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, o Rio tem 7.111 contaminados e 645 óbitos. Entre essas pessoas está um menino de apenas 12 anos que se tornou a vítima da doença mais jovem do Estado. Além dele, dois guardas civis também morreram durante o fim de semana.